Um gerente de banco, antes de qualquer coisa, ele é um vendedor de produtos do banco. Então o maior interesse dele, tudo bem, grande parte dos gerentes tem um interesse legítimo no bem-estar e no progresso financeiro do cliente. Mas o empregador vem na frente. Vamos saber um pouco sobre como está a situação no mercado de capitais, no mercado financeiro, com o André Massaro, consultor financeiro, começando pela renda fixa. Uma menor atratividade, não é? É uma menor atratividade, mas eu tenho uma certa desconfiança de que as pessoas estão decretando a morte da renda fixa um pouco cedo demais. Nós tivemos recentemente um corte da taxa de juros selic, era um corte que já era bastante antecipado. Na verdade o mercado está há meses esperando esse corte e nunca vinha. E veio um corte pequeno, o governo ainda está sendo bastante cauteloso, mas no geral os retornos dos investimentos de renda fixa continuam muito altos. E é sempre importante lembrar, nós temos títulos ainda de longo prazo, às vezes com décadas de vida pela frente e que podem dar ao investidor em renda fixa um alto retorno ainda por um longo tempo. Então, às vezes eu tenho uma certa preocupação de que as pessoas até estejam se precipitando um pouco, já considerando que a renda fixa foi mortalmente ferida e se apressando até a ir para a renda variável e outras modalidades de investimento de qualquer jeito, sem se preparar, sem se informar. E a poupança? A gente ainda pode ter esperança que um dia a poupança seja rentável novamente? Não, ela não será nunca mais. Até porque pelas mudanças que aconteceram em 2012, quando a nossa taxa, a taxa Selic, ela caiu para o seu nível histórico mais baixo, recente, foi 7,25, o governo fez uma mudança estrutural na poupança em que se a taxa Selic vier abaixo de um determinado patamar, 8,5%, o rendimento da poupança passa a ser um percentual da Selic, 70% da Selic. Então se criou uma situação na poupança em que para cima ela tem um limite, para baixo não. Então se a taxa de juros fica muito alta, a poupança vai perder de tudo, perde todos os investimentos, perde da inflação. Se a taxa ficar muito baixa, ela vai dar 70% daquilo que, por exemplo, é um título convencional, como um título do Tesouro, um CDB, dão aproximadamente 100% da Selic, 100% do DI. Tudo bem, tem imposto de renda, aquelas coisas todas, mas de qualquer forma, o fato da caderneta ter essas vantagens de isenção fiscal, etc., não faz dela um bom investimento e não fará em nenhum cenário. Há uma parcela da população que realmente ficou desassistida sem a poupança e que dificilmente terá acesso a renda fixa, a renda variável. O que você acha disso? Isso é discutível. As pessoas, não é que elas ficaram desassistidas, elas se sentem desassistidas por não terem a informação. Elas acreditam, elas ouviram isso de algum lugar, de que investimentos um pouco mais sofisticados que a caderneta de poupança são inacessíveis, são voltados para pessoas ricas, o que absolutamente não é verdade. Nós temos acesso a investimentos bancários melhores que a caderneta de poupança, com quantias ínfimas, às vezes na faixa de dezenas de reais, menos que isso. Nós temos, por exemplo, acesso a títulos públicos pelo Tesouro Direto com 30 reais. Então, o argumento de que as pessoas, os investidores iniciantes ou aqueles que têm menos dinheiro não têm acesso ao mercado, ele é em grande parte falso. Ele é muito mais uma questão de percepção do que uma realidade. Agora, um cliente simples, uma profissão simples, um estilo de vida, enfim, dificilmente ele vai ter, numa agência bancária, um gerente com capacitação para explicar isso para ele. Geralmente, é oferecido a ele ou um título de capitalização, que é terrível, ou uma poupança, não é? É a realidade. Sim, e não é um problema de capacitação do gerente. No geral, os gerentes de banco são bastante competentes e são bastante capacitados. Mas é uma questão de conflito de interesse e que é tanto uma responsabilidade de quem trabalha na instituição financeira quanto de quem é cliente da instituição financeira. Às vezes, o cliente da instituição financeira, ele não faz perguntas a si mesmo, ele não raciocina criticamente para poder tentar identificar quais são esses conflitos de interesse. coisas simples, do tipo, quem paga o salário do gerente? Sou eu ou é o banco? A quem o gerente quer atender prioritariamente? Ao empregador dele ou ao cliente? Então, são coisas, às vezes, levam a gente para um pensamento que pode ser até meio cínico, mas que precisa ser feito. O cliente bancário, ele precisa raciocinar criticamente e tentar entender quais são as motivações por trás de cada coisa que acontece. É o básico, um gerente de banco, antes de qualquer coisa, ele é um vendedor de produtos do banco. Então, o maior interesse dele, tudo bem, grande parte dos gerentes tem um interesse legítimo no bem-estar e no progresso financeiro do cliente, mas o empregador vem na frente. E essa corrida à renda variável? Por um lado, eu acho muito bom. Eu sou um profissional originário da área de renda variável, então eu fico muito feliz quando eu vejo a renda variável respirando de novo. A gente passou por um tempo que a renda variável estava meio morta aí. Mas, obviamente, me preocupa um pouco a euforia das pessoas. Então, neste momento, eu estou sentindo um certo sabor de 2003. Então, talvez algumas pessoas vão lembrar aquele período glorioso da Bolsa, que foi de 2003 a 2008. Foram cinco anos que a Bolsa praticamente subiu em linha reta e que muitos principiantes se lançaram de cabeça na Bolsa de Valores. Então, todo mundo virava experto em renda variável de um dia para o outro. E eu começo a perceber um pouco esse padrão se desenvolvendo novamente. Então, pessoas que procuram em cursos, que fazem consultas pelas redes sociais. Quer dizer, por um lado eu acho muito positivo, por um outro eu tenho um certo receio de que as pessoas começam a ficar excessivamente empolgadas com a renda variável a ponto de investirem sem conhecimento e sem uma metodologia de gestão de riscos. E como resolver este problema? Essa é uma pergunta que não tem resposta, porque o mundo dos investimentos da renda variável é cíclico e toda vez que tem um ciclo de alta, em todo lugar do mundo acontece exatamente a mesma coisa. E a gente sempre se pergunta assim, será que as pessoas não aprendem? É óbvio, a gente tem que manter a esperança de que um dia elas vão aprender, para que não aconteça de novo aquele padrão das pessoas que ficam empolgadas, se lançam no mercado, vendem a própria casa, vendem tudo para investir em ações. Algumas até ganham dinheiro, mas uma grande maioria acaba devolvendo grande parte desse dinheiro e até perdendo mais do que começou. O que eu poderia dizer para as pessoas que estão vendo isso é aquela coisa assim, comecem com educação e informação. Hoje, se tem uma coisa que a gente não pode reclamar no mundo é da falta de informação financeira. Então assim, qualquer pessoa que entrar na internet, num grande portal de busca, vai encontrar praticamente tudo que precisa saber sobre o mercado financeiro e muitas vezes de graça e muitas vezes também de excelentes fontes. Então nós temos a própria Bolsa de Valores, tem uma série de iniciativas educacionais que são voltadas para pequenos investidores, investidores inexperientes que estão querendo ganhar um pouco de musculatura no mercado de renda variável e eles podem começar de forma mais segura. Então também é importante que tenha uma certa iniciativa do investidor que ele vá atrás, que ele procure se informar e que não entre simplesmente na empolgação das redes sociais, das conversas, rodas de amigo e etc. Você faz um trabalho educativo também, conta um pouco para a gente. Então, eu sou professor no Instituto Educacional BMF Bovespa, que é a escola da Bolsa de Valores. Então, muitos cursos, muitos treinamentos, principalmente voltados para investidores iniciantes. A Bolsa tem uma grande preocupação em dar uma boa formação para aquelas pessoas que estão começando no mercado. E eu faço uma série de outras coisas de minha própria iniciativa. Então, tenho meus próprios cursos, são cursos feitos online, voltados para investidores de vários níveis e tanto renda fixa, renda variável, começando agora, já que é o que o mercado pede, as pessoas estão querendo saber mais sobre renda variável. Eu estou fazendo um esforço pessoal muito grande para tentar dar um pouco de qualidade para esse público, para que comece em direito. Então, cada vez mais, a parte educacional vai ganhando uma maior importância, tanto para mim, pessoalmente, como profissional, quanto o mercado como um todo. O mercado reconhece a importância de uma boa educação para o investidor. E você é multimídia, né? Está na sala de aula, gravando um vídeo, nas redes sociais, sempre com aquela atenção para o seu público. Conta um pouco sobre isso. Isso é uma coisa que, desde o começo, quando eu entrei nessa questão da educação financeira, das finanças pessoais, eu já venho dando muita importância para a forma como a gente se comunica, porque profissionais de finanças e economia, no geral, eles têm muita dificuldade em se comunicar. Têm muito conteúdo, mas uma grande dificuldade em passar esse conteúdo de uma forma fácil e acessível para as pessoas que são de fora, para os iniciantes, ou acabam errando pelo outro lado. Quer dizer, sabendo muitas vezes que o investidor iniciante não tem tanto preparo, não tem tanto conhecimento do jargão, às vezes acaba colocando o conteúdo de uma forma até meio infantilizada. O que, nos dois cenários, tanto de usar o uso excessivo de jargões quanto fazer essa coisa mais infantilizada, a gente exclui o público. Então, desde o começo, eu sempre tive uma grande preocupação com isso, de tentar falar de forma acessível, porém mantendo um certo respeito pelo meu público. Tem uma frase que é atribuída a um Einstein, que diz assim, que nós devemos fazer as coisas o mais simples possível, mas não o mais simples do que isso. Tem um ponto em que a simplicidade vira simplismo. E muita gente na área de educação financeira, finanças pessoais, erra por conta disso. André, boa sorte nos seus projetos. Muito obrigada por mais esta entrevista aqui para a gente na Ducas Cop TV. Eu que agradeço, como sempre, a oportunidade e espero que o seu público também consiga se beneficiar de alguma das coisas que a gente conversou e naquilo que eu puder ajudar, sempre estou à disposição. Obrigada. Luciene Miranda para a Ducas Cop TV. Obrigada. 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 Obrigada.